Aconteceu isso comigo, realmente eu pensei de vez em largar o marketing digital e procurar um emprego qualquer Galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você não é inscrito se inscreva, deixa seu like, ative as notificações para receber vídeos novos toda semana aqui E galera, esse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que eu quase larguei o marketing digital e foi uma decisão muito difícil de tomar Porque eu acho que deve estar acontecendo com vocês também e eu preciso mesmo que eu fiz esse vídeo, tá? Então galera, bora lá para o vídeo e vamos nessa! Bom galera, é o seguinte, o que acontece foi que realmente, cara, o começo é muito difícil Eu tenho certeza absoluta que você está no começo do marketing digital, tenho certeza ou então que você está tentando ver como é que faz esse mercado E galera, é muito difícil mesmo, por quê? Porque quando você começa no marketing digital, primeiramente a primeira dúvida que bate é Será que esse mercado funciona? Será que esse mercado dá certo? Será que esse cara está falando a verdade? Será que está falando a mentira? Cara, é muito difícil mesmo tomar essa decisão Mas quando aconteceu isso comigo, eu já tinha alguns meses, porém eu não tinha o treinamento ainda que eu tinha Ou seja, eu não tinha o conhecimento que eu adquiri depois do treinamento Só que mesmo antes do treinamento, como eu falo aqui para vocês nos vídeos Dá sim para você começar a aprender, dá sim para você começar a fazer suas primeiras vendas E dá sim, claro, para você começar a viver do marketing digital, pelo menos como uma renda extra E até eu ia dar uma dica para vocês, eu vou dar uma dica para vocês Que está em um outro vídeo aqui meu, que eu vou colocar aqui no card, aqui em cima Que é exatamente falando sobre essa questão do emprego, da questão de você trocar um emprego pelo outro Então assim, tem que tomar muito cuidado, tá? Que nessa área, nessa parte, você tem que tomar bastante cuidado Pois é bastante delicado essa situação, tá? Então galera, voltando, é o seguinte Quando a gente toma a decisão de trabalhar por conta No caso do marketing digital, acontece várias dúvidas Surgem várias dúvidas E às vezes as dúvidas não aparecem nem para você As dúvidas aparecem em uma família seu, em uma esposa, em um marido, em um filho Em quem quer que seja, que seja ao seu redor, amigos Então galera, é assim Se por exemplo, você está na mesma situação que eu estou falando para vocês agora que eu estava Você está aí tentando aprender, você está tentando se dedicar ao serviço A tentar aprender uma nova profissão E precisa de tranquilidade e tudo mais E não está tendo É melhor você ter calma, tá? Porque é mais fácil nessa hora você desistir do que continuar Só que é mais prejudicial você desistir Porque você já está no meio do caminho Eu pensei muito nisso Eu falei, poxa, eu já estava mesmo sem um treinamento Eu estava já louco para ter resultados Estava vendo pessoas tendo resultados Estava vendo vídeos E estava curioso para saber Então a minha curiosidade foi maior do que a vontade de desistir Então aí o que eu fiz Eu pensei bem Tentei focar É lógico que vai ter pessoas assim Que vai falar Desiste Tenta outra coisa Não vai dar certo Isso aí não É roubar e tal Galera, é muito complicado Eu sei Mas assim Tenta se afastar do máximo possível de pessoas assim Apesar que é muito difícil Mas se tiver amigos assim Se tiver familiares assim Você larga Porque no começo é assim mesmo E tem muitas pessoas que elas não correm atrás do sonho delas E elas ficam com inveja De que você está correndo atrás do seu Então assim Quando acontecer isso Você perceber que não é só uma preocupação Que é a maldade Você se afasta Quando é preocupação Você ouve de um lado Sai pelo outro E tudo mais E continua focado nos seus objetivos Então assim Monta a sua estrutura Trabalha direitinho Faz o que tiver que fazer no seu dia Coloca o seu fone de ouvido Trabalha no seu canto Tira um canto da sua casa Para você fazer o seu trabalho No marco digital Liga o seu computador Fica lá Foca Coloca uma meta Um horário para você trabalhar E você não precisa provar nada Para ninguém no começo Mas assim Eu entendo que Você tem suas contas Eu entendo que é difícil Que no começo é complicado mesmo Porque eu também Já tive um começo assim E depois que fui clarear as coisas para mim E tentar ver se o marco digital funcionava Foi aí que começou a melhorar a situação Porém Eu entendo muito bem Que nessa hora Dá vontade de largar mesmo Tem dia que você acorda e fala Hoje eu não vou trabalhar O mais que eu goste disso aqui Hoje eu não estou vendendo Ou então eu fiz um anúncio E ninguém comprou Uma parceria não respondeu Ou você fez uma postagem no Instagram No Facebook Não sei Ninguém comentou É difícil mesmo É complicado Mas você não precisa desistir Se desistir é a pior parte Pensa nisso Que é pior você É melhor você estar tentando ali Do que estar trabalhando para os outros Isso aí eu tenho certeza absoluta E é por isso que eu estou aqui Falando esse vídeo para vocês Para vocês ter calma É um vídeo motivacional para você Que tudo vai dar certo Deu para mim Deu para outras pessoas E vai dar para você também Então quando você está vendo esse vídeo Eu espero que você reflita Que você tenha paciência E que não escuta com ninguém Que não faça nada Exagerar Esse vídeo aqui galera Vai ser um pouquinho mais curto Porque é mais uma conversa comigo Com você diretamente Sobre motivação Sobre se realmente Estou fazendo a coisa certa Se realmente é o caminho Você será que é loucura ou não Estou fazendo um vídeo Estou fazendo o tamanho Que trabalha para a internet Em casa Ninguém da minha família Trabalhou Ninguém da minha família Ganha dinheiro fazendo isso E eu vou tentar Eu sou o primeiro da minha família A estar tentando Ganhar dinheiro pela internet Literalmente Diretamente Assim pela internet E porque ninguém Eu conheço Ninguém tentou Todo mundo tem empregos tradicionais Isso não é nenhum problema E também não é um defeito Nenhuma grande qualidade Mas eu sei que gera muitas dúvidas A quem está ao seu redor Muitas pessoas olham Meio desconfiadas Falam Mas será que isso é emprego mesmo E tal Isso é normal Mas galera Se você está acontecendo com você Se você é uma pessoa da sua casa Ou se já tem alguém Que também está querendo Se junte Troca informações E lute Realmente é o seu sonho É o seu sonho É o seu sonho ter liberdade financeira É o seu sonho Ter Que nem no meu caso Eu tive vários empregos E não estava tendo lucro Porque a gente trabalha para quê? A gente trabalha para ter dinheiro Se o emprego não está te satisfazendo Financeiramente Para que você vai ficar trabalhando para os outros? Então assim Cria essa motivação dentro de você De que você vai dar certo Que você vai trabalhar Que vai dar tudo certo E que quando os estados virem Você vai investir Parte dos seus lucros Você vai investir nele Para ganhar ainda mais Então você também tem que ter cabeça Porque eu conheço também gente Que não só no marketing digital Mas que ganha muito dinheiro Mas ganha 3 e gasta 4 Ganha 5 e gasta 6 Então nunca sai do lugar Nunca evolui Tudo para ter alguma coisa boa E mostrar para os outros Então assim Tem muita consciência Do que você vai fazer com o seu dinheiro E aos poucos Você vai evoluindo E você vai ter sua liberdade financeira Galera Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Você deixa seu like E compartilha Ative as notificações Para receber novos vídeos Aí para você E se inscreva no canal E principalmente Comente aqui embaixo Se você gostou do vídeo Se está passando Para essa situação Que eu falei para vocês De desistir De desânimo E me segue No Instagram oficial Jais Machias Pro Está aqui embaixo O link na descrição Valeu E tamo junto E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações